Eu aguardo o dia da sua volta Eu espero o dia em que virás Eu aguardo o dia da sua volta Eu espero o dia em que virás Saltando sobre os montes tu vens Coroada entre as nações tu reinarás Saltando sobre os montes tu vens Coroada entre as nações Aleluia Bendito é o que vem Em nome do Senhor Aleluia Bendito é o que vem Em nome do Senhor Aleluia Bendito é o que vem Em nome do Senhor Teu reino jamais terá fim Sua glória se estenderá Teu reino jamais terá fim Sua glória se estenderá Teu reino jamais terá fim Sua glória se estenderá Teu reino jamais terá fim Sua glória se estenderá Aleluia Aleluia Bendito é o que vem Bendito é o que vem Em nome do Senhor Aleluia Bendito é o que vem Bendito é o que vem Em nome do Senhor Bendito é o que vem Bendito é o que vem Em nome do Senhor Bendito é o que vem Em nome do Senhor Osana, Osana Bendito é o que vem Em nome do Senhor Ele vem Coroado em glória Ele vem Ele vem Coroado em glória Ele vem Bendito Bendito é o que vem Em nome do Senhor Bendito é o que vem Em nome do Senhor Bendito é o que vem